Salve, salve, galera! Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flores. E eu sou o Anônimo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino na moral. Anônimo! Fala, Fredão. Bora que bora jogar com a Guerreira Colorada. Arrasta pra cima e bora pra partida. Bora, trapinha! Guerreira Colorada! Helda! Não contavam. Com minha astúcia. Tinha cara no prédio, bro. Daí por isso que eu vazei, tá ligado? Sério? Sério. Olha a pistola que o Fred já pegou com a Guerreira Colorada, Fredão. Oi! Essa skin tá insana, hein? Tá top demais, bro. Mano, que skin muito zica, bro. Obrigado, obrigado, Ian. Também, Gali. Nos presenteou com essa skin insana. Top 10, né, não? Top 10, ô, Fred. Oi. O que você mais gostou dessa skin? Eu quebrou na escada. Eu vi mesmo, né? Não ia falar isso, né? Que eu mais gostei, Anônimo. Não contavam com minhas coisas. Foi a roupa dela, tá ligado? Eu achei insana. Eu achei que ela ficou muito estilosa, Fred. Tá ligado que as anteninhas, ela matou o Chapolin e roubou as anteninhas dele. Imagina o dia que você estiver namorando e você falar pra sua menina. Ai, menina. Venha de Guerreira Colorada. E eu tô usando a picareta do Chapolin, bro. Ah. Sério? Eu ia falar do Deadpool. Você é muito inteligente. Eu ia falar do Deadpool, bro. Do Deadpool, tá ligado? Do Deadpool, picaretas. Galera, galera, já deixa aqui nos comentários desse vídeo quem comprou alguma skin do Chapolin Colorado ou dos guerreiros do Chapolin, né, não? É isso aí, Anônimo. Fredão, você caiu em costa com o Victor? Eu caí, tá ligado. Não! Você sabe que tá muito acusado nos olhos, bro. Tá insana. Só que não tem ninguém aqui, tirante. Bro. A paleta é essa porta, bro. O quê? O cara pulou a porta de aço. O quê? Bora pra mais uma tentativa com a Guerreira Colorada. Bora que bora. Ui. What the hell? Fredão já eliminou o Anônimo 289. O usa tá dura, bro. Bro. Que maluco. Eu nem vi o cara, mano. O cara na surdina. Igual um gaturno, bro. Será que era o gatinho do Jefinho? O que é gaturno, bro? Deu uma calada no sigilo, no silêncio, bro. Anônimo também não sabe, tá ligado? Fredão, Fredão. Oi. Você já viu que você já tá entre os 80 bilhões da partida? Eu vi, bro. Mais atadura, bro. Agora você tem que deixar chutinho. Você já não usa. Vai, 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 vai. Pô, chudão. Agora que bora. Pelo menos agora você já tem uma 12. Insana. Opa, mais atadura. Nossa, sábado. Quero saber o que você vai fazer com tanta atadura. O kit. Agora você riu o kit. Opa, uma R azul insana. Bro, tem que tomar muito cuidado pra ver se não tem cara chegando. Não, vai ter não, Fred. Pode ficar tranquilo. Confira no pai, confira no pai. Já quebra. Bro, eu não sei por que você faz isso, cara. Espera zerar, cara. Mano, toda vez é do mesmo jeito, cara. O que que tá passando? Nice. Por que você quebrou o bagulho, mano? Era pra formar. Por que você tá rebelde desse jeito? Era pra formar, bro. Caraca, você tá parecendo o GGN do mal. Nunca vi GGN do bem. Ó, tem outra caixa de munição. Tem cara aqui em cima. Tem outra caixa de munição lá atrás. Tinha que dar pra avançar ali, tá ligado? Fred. Oi. Eu achei que, mano, a Epic Games acertou um cheio com essas inscritas. Cê acha, bro? Tenho certeza. Mano, pros fãs do... Tá sério? Do Chaves, mano, deve... Onde o cara subiu aí, bro? Os caras devem estar... Falei, bro! O cara me viu atravessando uma janela. Cê acha que eu boto ele pra dormir? Eu tenho certeza, Fred. O Fred não foi botado pra dormir. Fred, eu acho que essa skin de Chapulho Coralá chama muita tensão. Cê acha? Vamos tentar mais um vídeo. Vamos tentar mais um. Bora! Vamos! Meu Deus! O Atai é o que você... Tinha alguém ali? Tinha. O Atai! Tomada 75, guerreira colorada! Bora! Essa vai dar certo, confia. Essa vai dar boa. Fonte intensa... O que que cê fez lá fora, mano? Fala pra mim! Bro, eu tô muito doido, tá ligado? Caralho, pessoal. Então, bora que bora. Tá na hora de dar uma partida certa. Acordar! Acordar, tá ligado? Acordar! Fred, tu vai lavar lá em cima, em cima vai ter arma melhor. Por aqui, por aqui. Fred, essa skin do Chapulho Coralá tá insana, bro. Tá dando muita sorte. O que que cê tá construindo? Tem cara aqui embaixo. Só porque cê já perdeu umas trocetas. Ó, o cara chegou. É, não é embaixo não, é aqui mesmo? Não dá! Não dá, não dá! Eu desisto. Eu desisto. Eu não entendi nada. Um abraço do Anônimo. E um do Fred Floyd. Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!